Boa pessoal sejam bem-nos a mais notar o vídeo do canal que ensinamos a descobrir mais o vídeo Pessoal no vídeo de hoje vamos abrir aqui 10 capsulas da comunitária 2018 Malta vamos aqui abrir isto e vamos ver o que é que nos vai sair Nesta cápsula podem sair estes autoculantes aqui que não valem basicamente nada E depois podem sair estes aqui que valem alguma coisa Esta cápsula basicamente significa vários tipos de jogadores no CS Ou seja temos o camper que é o que acampa Temos o friendly fire que é tipo aquele que dá take up ou da própria equipa E etc né Malta antes já vou vos pedir para passarem no csgo.net Está aqui no vídeo não sei se está aqui do lado direito ou em cima do vídeo não sei Está no sitio qualquer da tela um código que é de um amigo meu Está aí o código é só passem por lá usem o código Não se esqueçam de usar o código que estão a ajudar a mim e estão a ajudar a ele Portanto quero ver toda a gente que vai ao csgo.net usar este código que é para nos ajudar É isso malta bora lá O que nós queremos hoje é tentar sacar no mínimo deste aqui para baixo A partir daí já é bom Vou abrir 10 cápsulas Vamos ver o que é que nos vai sair Siga lá O que é que vai ser o primeiro Ok não começamos Malta 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 sacamos o melhor logo na primeira Na primeira caixa sacamos logo o melhor Eu não acredito nisto Fogo Malta sacamos o primeiro Sacamos o primeiro O primeiro autoclante E é logo o melhor É logo este Ou seja O último é sempre o melhor Portanto suponho que isto custe para aí 5€ à vontade Não sei Vamos continuar a abrir malta Siga lá Deixar o likezinho e subscrever-se ainda não são inscritos no canal E siga Ok Fazemos o Este aqui Não sei lá muito bom Mas Malta já sacamos o melhor Suponho que ele ainda custe alguma coisa Uma coisita de jeito Ok Retake Expert Faltam 8 cápsulas Vamos lá ver Bora Podes vir outra vez Se quiseres Ora malta mais uma vez digo Usem o código no MySenseConnect Se vocês forem apostar lá Vou deixar o link do site aqui em baixo na descrição Se forem apostar ao MySenseConnect Siga Usar o código Que está aí na tela Não Esqueçam de usar o código Estão a ajudar a mim e a ele Bora lá malta Quero também dizer que está a decorrer um sorteio que vai acabar dia 31 de Julho Está aí um vídeo no canal que fala sobre o sorteio Vejam o vídeo até ao fim Sigam os passos que são necessários Que é subscrever o canal Deixar like na página de Facebook e seguir no Instagram Fazendo isso tudo tem mais probabilidade de ganharem a skin Que é uma capa headline Portanto Não sei de que é que estão à espera E ganhamos agora um camper só que este é dos normais Malta faltam-me 3 cápsulas Portanto bora lá Já ganhamos a melhor Provavelmente se palpa aí 5€ Para aí fins ganhamos mais uma Podia passar para daqui Mas na boa Malta faltam-me 2 cápsulas Vamos ver o que é que vai ser aqui Sim, sim Bora lá Deixa o like E comentem em baixo os tipos de conteúdo se gostaram do meu canal Ok Malta só me saiu um outro clã de jeito E que foi o melhor Vamos agora ver nesta se nos vai sair outro jeito Ou se vai sair uma merda Mas bora bem Sim Vamos ver bora 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 Ok Small arms Malta Conseguimos o autoclant que desejava Que é este aqui Que é o camper Que é o melhor da cápsula Eu não sei quanto é que isto custa Mas no mínimo deve custar para as 5€ Portanto malta Vai ficar agora aí tipo aí num canto qualquer O quanto eu gastei e quanto lucrei E quanto tipo Quanto ganhei ao todo com estes autoclants Vai ficar aí tipo num canto E já sabem a capa que estou a sortear esta aqui Ela está aqui com um pequeno bag Não sei porque Não sei porque isto está cinzento Mas a capa não é assim Isto aqui não é assim Isto aqui é mais escuro Mas ok Bora lá malta então Participem do sorteio Peço-vos mais uma vez Para usarem o código Que está aí na tela Usem-no No MyCSGO O link vai ficar aí na descrição Porque vai ser o primeiro link Da descrição Usem o código Vão-me ajudar a mim E a ele E é isso malta Então espero que não tenham gostado do vídeo Deixa-me ao seu like Aproveita se não for inscrito E é isso pessoal Fui Obrigado